Iniciativas que transformam a vida das pessoas. Desenvolvemos oficinas de aprendizado de como adquirir esse alimento, já que eles vivem em vulnerabilidade. É a única escola pública e gratuita e que ainda por cima tem um nível de exigência bem alto. Uma associação que foi fundada em 85, na Grande Cruzeiro, por causa da luta da moradia. A mudança começa com cidadania. Quintas, oito e meia da noite. A mudança começa com cidadania.